Dona Ana tem 94 anos e estava ansiosa na fila do drive-thru, onde esperou alguns minutinhos para receber a tão aguardada primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. Está um pouco mais despreocupada? Mais despreocupada, claro que agora eu fico com menos medo, porque eu tinha medo demais de sair, né? E agora eu vou ficar com menos medo, mas com a mesma proteção. Antes de qualquer coisa, um sentimento de gratidão por ter tido essa oportunidade. Dona Raimunda, de 99 anos, chegou nervosa ao drive-thru do centro de eventos. Com medo da agulha, pensou até em desistir, mas seguiu firme e forte. E tanto ela quanto os filhos já fazem planos para quando a aposentada estiver totalmente imunizada. Aí eu vou passear na casa dos meus filhos, das minhas netas, abraçar, abraçar, beijar. Só em poder abraçá-la quando ela tomar a segunda dose, para a gente assim, é inexplicável. Nesta etapa, serão vacinadas pessoas entre 75 e 90 anos de idade, começando pelos mais idosos. Então a gente está iniciando, seguindo o plano de imunização nacional, estadual e municipal, pelos grupos prioritários. No caso, acima de 75 anos. Hoje, especificamente, a gente está vacinando os maiores de 90 anos, para que assim a gente vá gradativamente diminuindo essa escala. Vai para os de 85 a 90 e assim, subsequentemente. E dando sequência ao processo de imunização aqui na capital, o governo do estado dispõe, a partir desta terça-feira, de mais um espaço drive-thru. Com 21 mil metros quadrados disponibilizados para a ação, o drive-thru aqui do shopping Iguatemi, conta com quatro baias de vacinação e capacidade para imunizar mais de 300 pessoas por dia. A ação visa apoiar a Prefeitura de Fortaleza no alcance das metas vacinais, já que a capital tem o maior número de pessoas no grupo prioritário. Aqui a gente tem feito esse controle, até porque as doses, elas vêm exatamente para aquele número de pessoas, né? Então, que a pessoa venha no horário que ela programou, para que não fique esperando, essa é a nossa intenção. Então, a gente tem feito hoje, ao primeiro dia, a gente conseguiu fazer a cada seis minutos uma pessoa, né? Então, tempo bom para a gente. A gente espera conseguir atender, talvez, no final da semana, a gente conseguir vacinar as pessoas, né? Que estão já cadastradas na Prefeitura. O novo drive-thru segue a mesma lista de cadastrados pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do site Vacine Já e do aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Somente vão ser atendidos quem receber a confirmação do agendamento por e-mail ou telefone fornecido no cadastro. De acordo com o mais recente balanço da Secretaria de Saúde do Estado, por meio do vacinômetro, já foram imunizadas no Ceará 120.917 pessoas contra a Covid-19. Os municípios de Cruz, Iracema, Ibicoitinga, Grangeiro, Bela Cruz, Alcântara, Capistrano, Choró, Fortinho, Aramiranga, Itaissaba e Marco, já utilizaram todas as vacinas que foram distribuídas até o momento.